Venho propondo a celebração de um novo grande pacto entre os três poderes. O presidente brincando de presidir o Brasil. Olá, está começando o capítulo de 3 de julho de 2020 da série Os Três Poderes, produzida por Veja. Eu sou Augusto Nunes, estou aqui em São Paulo e vou conversar sobre os principais assuntos da semana com Dora Kramer, no Rio de Janeiro, e Ricardo Noblá, em Brasília. Como sempre, começamos pela capa da revista Veja. A chamada da capa diz Sinais de Paz. Aí o título da reportagem. De capa é Bolsonaro afasta-se dos radicais e busca pacificação com o Congresso e Supremo Tribunal Federal. Começo, como sempre, com Dora Kramer. Boa tarde, rapazes, e boa tarde para todo mundo. É o seguinte, essa capa aí retrata exatamente o assunto que domina a política, todo mundo querendo entender o que é essa nova fase do presidente Bolsonaro. Na verdade, mais do que entender, é tentar estabelecer se isso é permanente ou é provisório. A razão, a gente já sabe, coincidiu com a prisão do Queiroz, produzindo assim, não fosse o coronavírus, a gente teria tido as melhores duas semanas do governo desde janeiro de 2019, porque não tivemos nenhum atrito, nenhuma declaração estapafúrgia, enfim. As coisas ficaram mais ou menos dentro do normal. Ela retrata, a matéria retrata uma série de atitudes que refletem essa nova posição do presidente, mas também deixa em aberta a questão. Então, isso é para valer? O presidente é digno de confiança? Como é que... O que ele fará na hora que se sentir menos acuado? Porque essa nova fase... Eu até diria, eu acho que, além da prisão do Queiroz, eu não duvidaria que o Bolsonaro tenha prestado atenção na situação do Trump nos Estados Unidos, que está lá numa situação eleitoral periclitante, e muito em função, perdeu em função da situação do menospreso dele com relação à pandemia. E eu acho que o presidente ainda tem muito o que fazer antes de reconquistar a confiança, porque ele teria de desfazer declarações, atitudes, ações, tentativas que foram infrutíferas, outras que deram certo do ponto de vista dele, quer dizer, retrocessos na ciência, na pesquisa, no meio ambiente. Então, tem vários atos concretos, várias atitudes concretas que ele teria de tomar, e eu não sei se ele tem capacidade nem vontade para tomar, antes que a gente pudesse tomar essa nova atitude, não apenas como uma fase de conveniência, mas como resultado de uma convicção de que realmente ele precisava mudar de atitude no exercício da presidência da República. Ricardo Noblá. O Bolsonaro está passando por uma, pelo menos essa expressão, eu ouvi de uma pessoa próxima aos ministros militares, ele está passando por uma síndrome de abstinência. Ele está mais nervoso, ele está mais irritado, e isso para efeito interno, para efeito externo, eu diria que está um doce. Mas para efeito interno, ele está mais nervoso, irritado, explodindo com facilidade, se queixa que dorme cada vez menos, ele que já não dormia muito. Isso tudo porque, de repente, ele tiraram de supetão uma série de coisas que ele prezava muito, principalmente os dois principais, talvez, direitos do ser humano, como ele entende. O direito de ir e vir, ele nunca mais pôde ir fazer incursões no entorno de Brasília, começando o ir em padarias, e o direito de se expressar livremente. Ele também está contido nisso. Com isso, ele perdeu também a plateia de devotos que havia ali no cercadinho, no Palácio da Alvorada. Tudo isso está fazendo muito mal a ele. A dúvida é, ele vai suportar essa pressão toda? O ato que ele divulgou hoje, de vetar alguns artigos da lei aprovada pelo Congresso há meses e que tem a ver com a pandemia, mostra, digamos assim, um vestígio, pelo menos, do Bolsonaro, a mais antiga, que é quando ele diz o seguinte, olha, máscara você não precisa usar para ir a templos religiosos, onde as pessoas cantam e, eventualmente, os pés de votos saem. Não precisa usar mais em ambientes, outros ambientes fechados. E também não precisa mais usar no comércio. Isso é liberou geral. Isso é liberou geral, embora essa medida possa prevalecer ou não, vai depender do entendimento do Supremo. Você já tem casos, aqui mesmo no Distrito Federal, o governador Ibanez Rocha liberou tudo. Está todo mundo liberado, as aulas vão voltar a partir do início de agosto. E logo na semana, onde o número de casos se multiplicou e onde o sistema médico público de atendimento, pelo menos, colapsou, não tendo mais vagas nas UTIs. Isso deve estar acontecendo seguramente em outros estados. Bom, eu vou sobre a mudança no tom, na forma e no conteúdo do discurso do Bolsonaro. Eu estou com a Dora. Acho que, se isso durar, é melhor para todo mundo, porque, a cada fala do presidente Bolsonaro, você tinha uma crise ou discussões, até debates dispensáveis. não eram coisas secundárias, viravam manchete e tal. Então, tomara que ele mude de fato. O Loblar está dizendo que ele sofre com isso, sem dúvida. Sem dúvida. O que ele gostaria de fazer é manter o estilo dele, o modo de agir. Ele, evidentemente, está fazendo coisas aí, está fazendo mudanças coisas que ele teria preferido não fazer, da natureza dele. Mas é melhor para o país. E, se ele tiver juízo, ele vai descobrir que é melhor para ele também. Foi, sem dúvida, a semana mais tranquila que tivemos. Ele baixou o tom de voz, mudou o assunto, passou a viajar mais pelo país. É muito melhor fazer isso do que fazer aquelas incursões incursões pela periferia de Brasília que o Loblar mencionou. Ele está falando em obras. É bom que haja obras. Elas estão seguindo. Há ministros que continuam trabalhando bem, inauguram uma coisa aqui e ali. É sempre bom. E, melhor ainda, mencionando o fato de que essas obras começaram já há tempos. Há vários presidentes que merecem dividir esse bônus, esse trunfo, que é sempre você inaugurar obras importantes. Também concordo com o seguinte, o Trump... Eu conversei com o Bolsonaro há mais ou menos seis, sete meses, mais que isso, há um ano. E ele disse o seguinte, ele estava fazendo esse discurso porque ele queria manter, ele não queria cometer o erro do presidente da Argentina, o Macri. Ele disse que o Macri mudou o discurso para procurar ampliar o eleitorado e acabou não atraindo os que divergiam dele e perdeu a base. Ele ia se concentrar no discurso para os que o seguem. Eu acho um erro. Mas agora, como o Trump está... Aí ele dizia como fez o Trump, como está fazendo o Trump. Eu prefiro fazer o que faz o Trump e mantém a base dele que está garantida na reeleição. Ele já pensava só na reeleição. Com essas dificuldades que o Trump está sofrendo, embora eu não ache que o Trump é perdido, é claro, a chance de se reeleger. Era um quadro parecido com o que o Trump enfrentou ainda na eleição passada, nesta época. De qualquer maneira, a reeleição garantida que ele tinha não é mais. E o Bolsonaro também deve ter percebido isso aí, não é? A própria base dele ficou muito estreita, deu margem a que surgissem movimentos e tal, e, de alguma forma, ele entrou no outro diapasão. Ficou diferente. eu prefiro a nova versão, tomara que continue. Quanto à pandemia, eu acho mesmo que o Brasil vai acabar prevalecendo a opinião dos governadores para o bem e para o mal, porque o Brasil é formado por países. Você pega a situação da Bélgica, não dá para comparar com o Brasil, você tem que comparar com Minas Gerais ou estados bem menores. A Bélgica é pequena, demais. Você, a França, você tem que comparar com a Bahia, sei lá. No caso de São Paulo, por exemplo, o Oblá estava descrevendo a situação em Brasília que é mais preocupante. No caso de São Paulo, é o contrário. O número de mortos por semana, toda morte é uma tragédia, repito, mas tem diminuído consistentemente. Há vários indícios de que chegou aquele tal platô, o pico, e está estável. e também em nenhuma região do Estado, todas as regiões do Estado têm a taxa de ocupação dos leitos de UTI inferior a 80%. Então, vamos ver o que acontece. Eu acho que deve prevalecer a opinião dos governadores e dos prefeitos. Delegar aos prefeitos a decisão é inteligente. E o uso da máscara é também uma coisa controvertida, porque a OMS no começo da pandemia disse que não era necessário usar a máscara. Era melhor usar a luva. Hoje, a luva é inútil e a máscara é evidentemente necessária. Vamos ver. Acho que falaremos desse assunto ainda. Se vocês quiserem complementar, à vontade. Dora, quer comentar alguma coisa sobre esse assunto? Ricardo Noblá, Dora. É que hoje, aqui no Rio, está todo mundo comentando e muito indignado, com razão, na minha opinião, com o que aconteceu no Leblon. Tem uma rua, no Leblon, que é uma rua conhecida como uma rua de muita concentração de bares e restaurantes. E essa rua ficou tomada de gente de aglomeração e gente sem máscara. Eu acho que a indignação é justa. Agora, isso é um reflexo da indisciplina, que não é uma indisciplina só de quem mora do Leblon. Já vi gente atribuindo isso a um defeito da elite. Não. Nos bairros de Campo Grande, bairros da Zona Oeste, aglomeração vem acontecendo durante todo esse tempo. Nas vielas, nos bares, em favelas, também aglomeração, o mesmo tipo de comportamento, sem máscara, só que chama atenção porque acontece no Leblon, então, isso ganha uma projeção. as pessoas estão interpretando. De um lado, você tem governantes que não se entendem, governantes que também não têm um sentido de acordo do combate a esse vírus, mas do outro lado, para agravar essa situação, você tem um comportamento profundamente indisciplinado por parte da população, seja ela do Leblon ou da favela. e ainda tem um aspecto, quero ainda ter um aspecto, Augusto, que é o seguinte, e isso está sendo observado em toda parte, não só aqui em Brasília, no Rio, em São Paulo, os homens são os que mais se recusam a usar máscaras, parece que eles acham que a máscara é uma manifestação de fraqueza, as mulheres estão usando muito mais, elas sempre foram muito mais sábias, eu acho, mas elas estão usando muito mais, os homens não, eles se sentem como se isso fosse uma prova de fragilidade, talvez seja o mesmo sentimento alimentado pelo presidente Bolsonaro, porque Dona Michele, a primeira-dama, sempre que aparece em público, é de máscara, não tem acordo com ela, o Bolsonaro, sempre que possível, é sem máscara. Tem que usar, tem que usar, você tem que ter disciplina oriental, isso ajuda a explicar o combate mais eficaz travado contra a pandemia nos países asiáticos, lá eles usam com muita naturalidade máscara e o brasileiro parece que ou se sente bandido ou parece pouco corajoso, isso é uma bobagem, tem toda razão. Vamos em frente? Vamos, vamos. Bom, nós podemos entrar no assunto do senador José Serra ou falar do ministro da Educação, vamos para o Serra. Vocês desciam, a democracia é absoluta. Dóla, Serra é com você de preferência. Vamos lá. O senador José Serra Dóla, é com você. Não, introduz, desculpa, eu não precisei. Não, eu só vou introduzir dizendo o seguinte, o senador José Serra foi denunciado, hoje, e sua filha Verônica Serra por lavagem de dinheiro no âmbito da operação Lava Jato. Lavagem de dinheiro é geralmente associada à corrupção, não estou antecipando a acusação nenhuma, mas isso aí vem sendo observado em todas as fases da operação Lava Jato. Então, eu queria começar com Dóla Kramer comentando o assunto. É um nome importante, foi candidato à presidência da República, e um nome importante no PSDB, sobretudo na história brasileira, então eu queria ouvir Dóla Kramer. Pois é, ele não só foi importante na política, mas também na gestão pública, e é um desfecho muito ruim, muito lamentável para um homem que tem essa competência na política e na gestão pública, notadamente no Ministério da Saúde, fico imaginando hoje se essa pandemia estivesse na presidência de Hernando Henrique Cardoso e no Ministério da Saúde José Serra, mas isso não tem nada a ver. Essa investigação vem rolando há um tempo e o desfecho é absolutamente lamentável. Agora, são coisas que, enfim, são preços que precisam ser pagos por quem eventualmente não seguiu a lei, né? Então, você ser um bom gestor público não anula outro tipo de desvio. é muito ruim isso, agora, acho, para o senador José Serra, especialmente, porque para o partido, acho que em termos de reputação, para o PSDB, essa reputação já foi perdida. Lá atrás, para o Eduardo Azeredo, com a Écio Neves e uma série de outras atitudes do partido, então, eu acho que para o partido não há um dano maior. Para o senador José Serra, realmente, eu repito, é um desfecho lamentável. Agora, eu queria juntar esse assunto, já que a gente está falando de Lava Jato, é esse, essa operação da Lava Jato, ela acontece no momento em que a Força Tarefa está sendo bastante contestada, principalmente a ala de Curitiba. Essa ação de hoje foi da Lava Jato em São Paulo. Então, há um atrito entre a Força Tarefa em Curitiba e a Procuradoria-Geral da República, em princípio, em torno de compartilhamento de dados e procedimentos, mas eu acho que o pano de fundo aí é a sobrevivência, eu nem diria mais da Lava Jato, porque ela perdeu velocidade, agora é a sobrevivência de tudo que ela já fez. Fico olhando isso e me perguntando se esse tipo de ofensiva contra a Lava Jato, que pode ter até seus erros, não tenho elementos, de fato, para dizer que a Lava Jato, que os investigadores não tenham porventura cometido deslizes ou ilegalidades, mas o que me preocupa é que isso seja tomado para que se faça aquilo que o Romero Jucá queria, que é estancar a sangria, invalidar e negar todo o avanço que significou o trabalho da Lava Jato no país. Então, várias decisões que foram tomadas, a maioria confirmada por tribunais, por juízes de primeira instância, por segunda instância, por tribunais superiores, então eu acho que isso é uma coisa que a gente não pode perder de vista, mas nesse ambiente, nesse jeito nosso de tudo ser encaminhado com paixão, portanto, eu acho até inútil ficar, a gente apelar para que se tenha mais bom senso, mais serenidade na separação das questões e do exame das questões, eu temo que isso, que esse atrito entre PGR e Força-Tarefa da Lava Jato chegue a um desfecho que vitimou na Itália a operação mais mãos limpas por outros caminhos e por outros motivos, ela acabou inviabilizada e eu acho, temo que estejamos entrando num caminho parecido. Ricardo Dablar, Serra e distúrbio da Lava Jato. É, do Serra, eu acho que a Dora já colocou muito bem as coisas, não teria muito a acrescentar sobre isso. Quanto à questão da Lava Jato, sempre destacamos os acertos da Lava Jato, até porque acertos houve e as decisões e processos abertos pela Lava Jato foram confirmados em várias outras instâncias da Justiça. isso aí é indiscutível. O que começa a se revelar são as fraquezas, os erros, os possíveis erros cometidos pela Lava Jato, as eventuais ilegalidades e parece que não foram poucas. O grande problema, a grande fraqueza da Lava Jato nesse momento, ou lá atrás, melhor dizendo, foi a aceitação pelo bolo do convite para ser ministro da Justiça. Na hora em que o homem que comandou a operação mais celebrada nesse país de combate à corrupção, ele sai e vai servir ao candidato que acabou beneficiado em grande parte pelos efeitos da Lava Jato e se elegeu presidente. Aí começa, digamos assim, com a ladeira abaixo da Lava Jato. ela está nesse momento sendo questionada e questionada fortemente. O Procurador-Geral da República quer simplesmente, se depender dele, acabar com a Lava Jato. Ele já disse que acha que operações desse tipo não se justificam, elas podem ter um outro tipo de atuação, de comando, sob o controle de preferência dele, Procurador-Geral da República. Nesta terça-feira, agora que vem, o Procurador Dallagnol será julgado no Conselho Nacional de Justiça por aquele PowerPoint, aquele desenhozinho, aquele gráfico que ele fez, onde apontava todas as responsabilidades de Lula no esquema de corrupção. Está em discussão também, neste momento, a descoberta de mensagens trocadas e da colaboração que houve à revelia do Ministério da Justiça da época, sem o conhecimento, muitas vezes, do Ministério da Justiça, à época, entre a Lava Jato de Curitiba e o FBI, com a vinda de agentes para cá, com a troca de informações constantes e com o relacionamento direto entre o Dallagnol, que era ali, a partir de um certo momento, o comandante da Força-Tarefa da Lava Jato, com elementos do FBI, para a apuração e a investigação de crimes cometidos ou de supostos crimes cometidos por personalidades brasileiras, entre elas, o presidente da Câmara e o presidente atual do Senado, Davi Alcolumbre, que são citados nessas mensagens. tudo isso deixa a Lava Jato talvez no seu momento de maior fragilidade. E, para completar, com a volta do recesso da Justiça de meio de ano, a partir de agosto, vai se julgar uma ação lá muito importante em que a defesa do ex-presidente Lula pede a anulação da sua condenação no caso do triplex do Guarujá. Isso está sendo julgado na segunda turma. Serão cinco votos para decidir se anula ou se não anula a condenação. Dois votos já foram dados dos ministros Fachin e Carmen Lúcia. Esses dois votos pela não anulação. Mas faltam três votos. Os dos ministros Gilmar Mendes, que detestam a Lava Jato e têm suas razões para isso. O do ministro Ricardo Lewandowski, que sempre é muito, digamos, assim, permeável aos sentimentos do PT, receptivos aos sentimentos do PT, e por último o do decano, que está prestes a se aposentar no fim do ano, o Celso de Mello. Então, esse também, se por um acaso, o que eu acho pouco provável, mas pode acontecer, se por um acaso eles desmancharem a decisão de... a condenação do Lula, o Lula volta a recuperar os seus direitos políticos. E aí, a história política desse país, daqui para frente, será uma incógnita. Não que não seja, mas, enfim, ela ficará ainda mais confusa. Bom, sobre o... Ele não recupera, não, porque ele tem a condenação em segunda instância no sítio de Atipaia. Você tem toda a razão. Você tem toda a razão. Sobre o José Serra, eu acho que todos os casos, todas as suspeitas devem ser investigadas, todas as pistas têm de ser seguidas, percorridas, todas as dúvidas devem ser esclarecidas, não tem ninguém aqui acima da lei. Então, eu lamento pelo bom trabalho que o Serra fez como político e como administrador. Ele fez bons governos aqui em São Paulo e, como bem lembrou a Dora, ele certamente sairia melhor que todos os outros aí. pouca gente seria comparável a eficiência que ele demonstraria caso estivesse no Ministério da Saúde. Aliás, só de passagem, é o que o governo, aproveitando essa fase branda, o Bolsonaro deveria fazer, né? Bota o Ministério da Saúde para coordenar. Falta o trabalho dos Estados. Seria a fórmula ideal. Mas vamos lá. Eu quero ver agora o PSDB lidar com isso. O PSDB, historicamente, não sabe lidar com casos de corrupção envolvendo tucanos. Eu me lembro de ter escrito em 2005, em dezembro de 2005, quando ficou claro o envolvimento em bandalheiras ali, do Eduardo Azevedo, que era presidente do partido. Eu até escrevi, não precisava ser evidente para prever isso aí, mas olha, ou expulsa ou vai carregar esse cadáver até o fim dos tempos. Não só isso aconteceu, porque ele não foi sequer afastado naquela época da presidência, como nesse percurso de lá para cá apareceram os casos envolvendo o Aécio Neves. Então, agora se junta a outra figura importante, a esse acervo, e é preciso que o PSDB aprenda a lidar com isso, porque senão acho que os prejuízos serão pesados. Já tem sido... eu espero... Finalmente. O curioso, o puxa, que o DEM, o curioso é que o DEM, que é mais à direita, o PSDB é mais de centro, enfim, o DEM sempre soube lidar com essas coisas. Ele simplesmente, desfilia o cidadão que é atingido por alguma acusação, não é? É. É o que deve fazer. É o que deve fazer e o PSDB não aprendeu nem sequer a lição antiga dada pelo Itamafran, presidente, que quando teve um dos seus auxiliares acusado de um suposto ato de corrupção, ele simplesmente ia no chefe da Casa Civil. Como era o nome dele, Nora? Henrique Argrívis. Henrique Argrívis. Henrique Argrívis. Ele foi afastado e depois se viu que não havia nada contra o Argrívis e ele voltou. É simples isso. E o PSDB insiste em não se comportar assim. É. E aí é o PT, não existe. Crime nenhum lá. Então, são todos absolvidos liminarmente. É ruim. Agora, sobre a Operação Lava Jato. Ela tem sido atacada não pelos defeitos que surgiram, não pelos erros que cometeu, mas pelas virtudes. Eu não tenho dúvida. A exemplo do que aconteceu com a Operação Mãos Limpas, a Lava Jato começou a sofrer bloqueios, entraves, a enfrentar pedras no caminho quando chegou ao Congresso e se aproximou do Judiciário. Sem dúvida. Congresso é hostil à Lava Jato porque está infestado de pessoas que figuram no Departamento de Propinas da Udebrecht, pessoas comprovadamente culpadas. Não dá para discutir isso. As provas polidas pela Lava Jato é que não podem ser prejudicadas. Não se pode usar os erros cometidos para você esquecer evidências. no caso do Lula, por exemplo, ele não foi perseguido, não foi um preso político perseguido pelo Sérgio Moro. Ele foi condenado em duas instâncias. E no caso da... Acho que no caso do Triplex, em três instâncias, porque o Superior Tribunal de Justiça também examinou o caso. Então, acho que você não pode, de repente, dar margem para que um diretor da Lava Jato, da Udebrecht, o Marcelo Udebrecht, também quero que anulem o meu caso. Não existe isso. Pelo contrário, a turma que está na lista da Udebrecht não foi investigada. O Supremo vê com visível má vontade esses casos, não julgou ninguém até agora, não está examinando caso nenhum. E olha aqui, as denúncias foram feitas em 2016, foi o clímax da operação. Ontem, o Deltan Dallaiot disse, não, a Lava Jato está... Ela já foi muito longe na operação do fato específico que ela tinha de analisar, que era o petrolão. Mas, evidentemente, há um ataque da Procuradoria-Geral da República que eu não entendo porque a Lava Jato foi um dos bons, grandes momentos do Ministério Público na medida que mostrou o brasileiro que há lugar na cadeia para todo mundo e que é possível, sim, cumprir a norma constitucional segundo a qual todos são iguais perante a lei. Isso é um avanço civilizatório importante. Espero que isso seja preservado. Vocês querem completar? À vontade. para mim está bom. Então, vamos lá. O governo agora nomeou outro ministro da Educação. Qual é o número dele nesse cortejo de ministros de ação? É o quarto? É quatro, né? Quatro, né? Quatro. É o quarto, né? É o quarto, Vinícius. É o quarto, né? O último foi... É o breve. É o breve. Pois bem, é Renato Feder, que foi, foi ou é, né? Secretário da Educação do Paraná. Foi um dos três entrevistados pessoalmente pelo presidente Bolsonaro. O general Augusto Heleno disse que, nesse caso, não houve nenhum pedido da presidência da República para que a ABIN fizesse algum tipo de apuração. Então, foi uma escolha mesmo do Bolsonaro depois de uma conversa. O ministro que durou pouco. Agora entra Renato Feder. Dora Kramer, o que você achou? Olha, pelo... É difícil, arriscado a gente dizer que pela conversa dele é boa, porque a conversa do Decotelli também era boa, né? Mas esse rapaz, Renato Feder, ele, quando ele ainda era um cogitado, antes de ser escolhido do Decotelli, ele praticamente sentou na cadeira e deu várias entrevistas falando sobre os planos, as prioridades, o que tinha que ser feito. E nessas conversas, isso que eu chamo de conversa boa, nessas entrevistas, ele se mostrou uma pessoa, primeiro, bastante enfronhada no assunto em si, educação. Segundo, bastante interessado e já dono de alguns... Quer dizer, tinha uma escala de prioridades sobre o que precisava ser feito, enfim, não parecia... Inclusive, foi perguntado para ele, eu me lembro dessa coisa de ideologia, ele simplesmente não respondia, fugia desse assunto, não entrava nesse assunto, não entrava nessa pauta. Isso quer dizer, isso já mostra que é a prevalência dessa fase aí mais razoável do presidente e que prevaleceu esse tipo de escolha. Mas, como aconteceu no caso de Cotelli, a conversa foi boa, mas havia outros problemas, eu prefiro esperar para ver se esse ministro realmente pega no tranco. Ricardo, você vai esperar também? vem a cá, eu não tenho... Eu acho que o Ministério da Educação tem que ser entregue, deveria ter sido entregue desde o princípio para quem entende que a educação é uma coisa elementar, é uma... é o que se faria em qualquer momento. O que não quer dizer que não possa ter passado por lá especialistas em outros assuntos que, no entanto, se revelaram bons gestores e que tocaram bem o ministério. O... esse ex-secretário agora de Educação do governador Ratinho Júnior, ele é um executivo da área de educação, ele é um empresário da área de educação, aparentemente entende, pelo menos de parte da educação, não sei se entende de educação pública, mas isso ele terá condições de demonstrar a partir de agora. O que não é mais possível é você errar tanto na escolha de ministros e principalmente em áreas importantes. Nós tivemos sucessivos erros na escolha dos ministros da educação e na área da saúde, quando se tinha um ministro que estava aparentemente dando conta do recado, com uma popularidade lá em cima, esse ministro foi despachado. E o segundo que apareceu, o Nelson Tachi, ele era médico, também vindo dessa área mais de negócios, mais como empresário, mas era médico, entendia do assunto e não durou 30 dias, no caso. Eu espero que esse aí se saia bem, porque não é possível, nas duas áreas que mais afetam a vida dos brasileiros, segundo todas as pesquisas de opinião, saúde e educação, a gente só tem escolhas desastradas, só tem o que teve até agora. Perfeito. E eu espero também, como vocês, que o ministro da Educação, o novo ministro, frequente muito mais as páginas de educação, tratam da editoria que trata de assuntos ligados à educação e muito menos as páginas políticas, que acabam destacando discussões que eu acho secundárias ou desimportantes, ficar discutindo detalhes ideológicos sobre a educação. O Brasil precisa montar um sistema de ensino eficaz que não tem e está lidando com um ano perdido. A volta às aulas tem que ser administrada com muita competência e com a participação do Ministério da Educação. Como é que se vai fazer para voltar, retomar as aulas? Qual vai ser o processo que vai determinar esse escalonamento para a volta? É complicada essa situação. Espero que ele tenha competência para isso. Bem, chegamos ao fim do capítulo de 3 de julho da série Os Três Poderes, da revista Veja. Muito obrigado, Dora Kramer. Muito obrigado, Ricardo Noblá. Foi um prazer voltar a conversar com os meus queridos amigos. E vocês podem dar, podem despedir-se dos que nos acompanharam. Eu agradeço também. Dora. Oi, só dizer um oi. Ficou faltando a gente falar do adiamento das eleições, mas é um assunto. Como as eleições só vão acontecer em novembro, a gente vai ter oportunidade de falar muito sobre isso. Então, muito obrigado a todo mundo e até semana que vem. Vamos lá? Muito obrigado também. Muito obrigado. Até lá. Estaremos juntos na próxima sexta-feira. Até lá. Venho propondo a celebração de um novo grande pacto entre os três poderes. O presidente brincando de presidir o Brasil. da vida. Legenda Adriana Zanotto Legenda por Sônia Ruberti